O Parque Nacional do Iguaçu é um dos lugares mais lindos do mundo e muita gente gostaria de conhecer. Para se ter noção de toda essa dimensão, que tal um passeio de helicóptero pelas cataratas do Iguaçu? O programa é por aí, aqui em Foz do Iguaçu. Hoje a gente vai conhecer uma das sete maravilhas da natureza de uma forma diferente, né Carlos? A gente vai sobrevoar as cataratas do Iguaçu. Sim, sem dúvida, Ellen. Essa visão aérea, enfim, lhe dá uma ideia exatamente do que é as cataratas, como é o conjunto de quedas, toda extensão. Vale a pena, é inesquecível. A imagem é deslumbrante. A natureza dá um show e nos faz sentir diferentes sensações. São 185 mil hectares de reserva florestal. Ver de longe a fumacinha da garganta do diabo chega a dar frio na barriga. A emoção fica ainda maior quando o helicóptero sobrevoa a parte aberta do cânion, quando se tem uma ideia da cratera formada por 275 quedas d'água em uma abertura de 5 quilômetros. É uma paisagem inimaginável, só quem está perto pode ver e sentir. E se falando em imensidão, o destino nos apresenta um feito histórico da construção humana. Piola, hoje a equipe do Programa Por Aí conhecendo um dos principais atrativos aqui de Foz do Iguaçu, nós estamos na usina de Itaipu. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse passeio, que é imperdível aqui no destino, né? Exatamente. Itaipu é o orgulho da engenharia brasileira e paraguaia. E ela começou a receber turistas antes mesmo de começar a gerar energia. Porque as pessoas vinham pra cá pra ver aquela que seria a maior hidrelétrica do mundo. Então nós já recebemos mais de 20 milhões de turistas de diferentes nacionalidades. Receber bem é uma especialidade nossa já. Nós temos oito atrativos aqui dentro. Nós temos a visita panorâmica, que ela atrai o maior número de pessoas. Temos o circuito especial, que é um passeio pelo interior da usina. Temos a iluminação da barragem. Temos o Ecomuseu, temos o nosso refúgio biológico, que era o local onde nós levávamos os animais da Operação Mimba Quera, que quer dizer pega bicho em Guarani. Porque o reservatório foi enchendo, os bichos ficavam ilhados, e a gente socorria esses animais e levava pros nossos refúgios, dos dois lados do reservatório. Então nós temos atrativos hoje pros turistas ficarem o dia inteiro aqui dentro de Itaipu. Temos um pôr do sol fantástico no final de tarde, no Porto Catamarã, a bordo de uma embarcação que é considerado hoje um dos mais belos do Brasil. O pôr do sol aqui realmente é fantástico. Em noites de lua cheia, então é mais bonito ainda. Fica o convite, pra quem não conhece ainda, esse monumento aí da engenharia brasileira e paraguaia, que venha nos visitar. A energia de Itaipu espera por vocês. O Alexandre tá aqui com a gente, vai acompanhar a nossa equipe pra conhecer essa maravilha, né Alexandre? Exatamente, Helen. Tô aqui pra mostrar pra vocês, no que tange ao turismo, o que Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo, pode oferecer aos seus visitantes. Nós estamos nesse exato momento, Helen, no trecho do Parque Piracema. É interessante salientar que todo projeto hidrelétrico, ele traz consigo os seus efeitos colaterais, né? Impactando o meio ambiente e a vida social. Com a Itaipu não foi diferente. O que foi diferente foi a iniciativa, ou melhor, as iniciativas que a empresa teve, com o intuito de minimizar tais impactos. E eis aqui um deles, o canal da Piracema. O maior canal de transposição de peixes do planeta. Ele realiza a conexão da Jusante, a parte baixa, a superfície do rio Paraná, até a montante, a parte alta, o reservatório da usina de Itaipu. O desnível é de 120 metros. Por aqui, já passaram mais de 170 espécies de peixes. Foram necessários 40 mil operários para construir essa obra. São oito quilômetros de extensão e uma altura equivalente a um prédio de 65 andares. Seus vertedouros são uma atração à parte. É interessante a gente salientar que o vertedouro foi projetado para permanecer fechado, visto que aqui não se gera um quilowatts de eletricidade. A função principal da estrutura do vertedouro é descarregar o excesso de água contido no reservatório. E esse fato, por depender de condições climáticas, ele é extremamente raro. Vai ocorrer em média em apenas 10% do período anual. Então, visitar Itaipu e contemplar o espetáculo visual divino, que é a comporta do vertedouro aberta, é algo de extrema raridade. Caminhar pelo alto paredão de concreto rende uma vista privilegiada do reservatório. Alexandre, eu estou aqui no Brasil e você está no Paraguai. A gente está na central de controles da usina Itaipu. Explica para a gente desse lugar. Exatamente. Primeira curiosidade, né? A linha de fronteira, marcando aí a fronteira geográfica entre os dois países, novamente trazendo o aspecto da binacionalidade para o projeto. E aqui é o coração da usina de Itaipu. A sala de controle central é o ambiente onde é controlado, supervisionado e monitorado todos os pontos de controle da usina 24 horas por dia. Aqui trabalha uma equipe de cinco engenheiros eletricistas. Quatro sêniors, sendo dois brasileiros e mais dois paraguaios. E um supervisor, cuja nacionalidade vai se alterar a cada turno de seis horas. Por exemplo, se esse aqui agora for um brasileiro, e eu acho que ele é um brasileiro, às seis horas da tarde será outro, porém de nacionalidade paraguaia. E assim sucessivamente, até se respeitar o critério de divisão binacional na operação da usina de Itaipu. Ellen, olha que coisa extraordinária. Nós estamos aqui observando o conduto forçado de Itaipu. Um dos vinte. Cada um tem dez metros e meio de diâmetro interno. E a cada segundo passam ali dentro incríveis setecentos mil litros de água. Estabelecendo um comparativo com as cataratas do Iguaçu, isso representa metade da vazão média das cataratas em cada um deles. Alexandre, a gente está no elevador e eu estou vendo marcar cento e quarenta e quatro. Isso corresponde a quê? Andares? Não, Ellen, não são andares. Graças a Deus, né? Não são andares. São metros acima do nível do mar. É chamadas cotas ou elevações. Então, estamos agora na cota cento e quarenta e quatro e vamos descer para a cota noventa e dois. Vamos conhecer o eixo da turbina. Então, vamos lá. E é aqui neste local onde tudo acontece. Exatamente. É aqui que a mágica ocorre. Nós estamos observando a estrutura do eixo da turbina. Instrumento que conecta a turbina hidráulica até o gerador. Então, a força da água, Ellen, ela movimenta a turbina, gerando energia mecânica, que será transformada em energia elétrica aqui em cima das nossas cabeças. 700 megawatts cada. Energia suficiente para abastecer uma cidade com 3 milhões e meio de residências. Nos sentimos pequenos frente a essa gigantesca obra da engenharia. E nos despedimos apreciando o belíssimo pôr do sol a bordo do catamarã no lago de Itaipu. E nos despedimos apreciando o bordo do catamarã no lago de Itaipu.